E aí Roberto, cara, beleza? Tá tranquilo? Salve Jamelão, vamos fumar um fratelo na Vita Inverso, cara? Cara, tô com uma caixa aqui do fratelo, certo? Que inclusive nós faremos uma confraria aí, não sei se vai ser presencialmente, pode ser que eu faça aqui em Fortaleza presencialmente, ou a gente faça online com os amigos aí, né? Que é uma confraria online que vai rolar com esse fratelo aqui, certo? Na Vita Inverso. Ô Roberto, mas sobre a confraria a gente passa detalhes depois pra galera aí no Instagram, no WhatsApp e tal, e convidar o pessoal pra se inscrever no canal, sejam bem-vindos aí, porque hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre o filtro fratelo, tá? Ali é fratelo, né Roberto? Inclusive, vamos convidar os amigos, Roberto, pra clicar aqui no link de baixo, ou então acima do Roberto aí, né Roberto? Tem um cardzinho, que você possa acessar um especial que nós fizemos sobre todos os charutos da linha Fratelo que estão no Brasil. Um especial sobre a fábrica, o que eles produzem e tal, muito maneiro. E aí, Robertão? Lembra que a gente sempre comenta, tem alguns charutos que chegam no Brasil, naquela avalanche de novidades, e ficam despercebidos, né? Passam despercebidos. Esse aqui, com certeza, é um deles, né Roberto? Com certeza. Pra mim, da Fratelo, cara, é um dos melhores fratelos, se não o melhor, tá? Tem o naveta normal, e esse naveta inverso aqui, pra mim, ele é muito especial, sabe? É um charuto que tem uma capa Nicarágua-abano, né? E aí, tem um capote também, Equador. E o do seu miolo, com tabacos da Nicarágua e República Dominicana. Então, cara, é um charuto, uma boa composição. E o naveta, se não me falha a memória, cara, eu acho que o capote dele é um capote. A capa dele é uma capa oscura, cara, Equador, oscuro, se não me falha a memória. Mas isso a gente vê depois. Eu vou abrir o site dos casos aqui, é até bom, pra gente ter mais algumas informações e compartilhar pra galera, porque a gente vai degustar com os amigos que indicar esse charuto, tá? E essa linha de pé aqui, ó, generosa, né? Pois é, cara, inclusive, quero mostrar aqui com mais detalhes pros amigos, né? A caixa do Fratelo, que vem pro Brasil, que é essa aqui, ó, certo? Uma caixa prateada, são 20 unidades, certo? Esse aqui, Roberto, é o Corona Gorda, tá? É uma corona bem legal. Abertura, apresentação, assim, pô... Pensa no comentário, Roberto, muito bonita mesmo, certo? Em relação à apresentação desse charuto, quero mostrar aqui com mais detalhe. Olha só, esse aqui é o naveta inverso, ok? Aqui é o naveta, Fratelo, certo? Aqui no pezinho dele aqui, ó, você encontra o termo inverso. E, cara, cheiroso demais, né, Roberto Charuto? E ele vem com essa segunda anilha do pé aqui, ó, muito bonita. Então, Fratelo, naveta inverso, é o nosso charuto da degustação de hoje com vocês, amigo aí, tá? Vamos lá, Roberto, vamos começar. E... O que você escolheu pra beber, Roberto? Cara, então, esse charuto aqui dá um charuto muito, muito pesado, ele é um corpo médio, tá? E pra fumar com esse charutinho aqui, eu peguei, pra experimentar com esse charutinho, pra harmonizar, eu peguei um Jim Beam Extra Age. Então, é uma bebida normal, comum, leve, e eu acho que ela tem bastante do sor, pra ajudar na degustação desse charuto. Na linha do naveta normal, o Fratelo Naveta, tá? Ele tem uma capa oscura, ele é mais forte que esse, então, talvez uma outra bebidinha cairia bem. Mas com esse charuto aqui, o corpo médio, é mais fácil de a gente harmonizar. Até uma cervejinha vai muito bem com esse charuto. E aí, Jamelão? E tu tá tomando o quê, cara? Quem você tá bebendo aí? Conta pra mim. Cara, eu escolhi esse Gleam Fidditch aqui, ó. Puta que pariu. Que é um whisky espetacular. Cara, é muito gostoso. Então, eu curto esse whisky que tem essa finalização em shower, né? E esse aqui tem isso, então, vai ser, galera, e meu amigo Roberto, o whisky que eu vou degustar. Inclusive, não é nada demais, não, em relação ao custo-benefício, Roberto. Não é um dos mais baratos, mas também tá longe dos seus mais caros. É a linha de entrada do Infinity, né? Certo? E deixa eu só pôr aqui uma dose aqui. Opa, a dose tá baixada aqui, inclusive. Olha só, meus amigos, ó. Beleza? Saúde, aí, então. E vai ser a minha escolha, viu, Robertão? Com o Fratelo, eu vou com esse Clean Fidditch aqui, tá, meu irmão? Vamos que vamos, cara. Você começou a acender já aí? Já acendi, já tô tomando fogo. Vou pôr fogo meu aqui agora. Que charutinho, hein, Jamela? Puta que pariu, charutinho. Tá bom aí, velho. Vou pra caramba, cara. O fluxo dele é perfeito. Não tem o que se falar. Eu acho muito bonito essa identidade visual da Fratelo, sabe? É muito, muito bonito. Eu acho que um charuto bem feito. Cara, queima bem. Construção dele impecável. Eu acho que os blends deles são blends muito interessantes, né? Roberto, vai destacar que eles têm outras linhas aqui no Brasil. Nós fizemos um especial. Volto a repetir, os amigos podem entrar aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link que vocês possam acessar. Mas, Roberto, tudo que eu provei, cara, o que mais me chamou a atenção, e não é à toa que eu investi em uma caixa, foi esse naveta, né, inverso aqui, Fratelo na Veta Inverso. O que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, meu irmão. E é por isso que estamos aqui hoje fazendo um vídeo especial sobre ele. Cara, eu também sou fã da Naveta Inverso, gosto do naveta. Eu gosto dos mais fortes também, né? Também tem essa predileção. Mas, cara, eu, pra mim, esse aqui ficou mais equilibrado. Gostei mais do naveta Inverso. E, cara, o João do Bora Charotar, nosso amigo, até tô de cosplay do João, de preto aqui. O João do Bora Charotar, ele gosta bastante do Fratelo Ouro, né? É um charuto que ele gosta bastante, sabe? Então, de vez em quando, as degustações matinais dele, ele fuma o Fratelo Ouro, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, ele é um pouquinho mais leve. Mas, pra mim, cara, esse charuto aqui, ele vai muito bem. Nessa bitola, então, melhor ali, né, gemelão? Você citou o Ouro aí, vai destacar. Quando você fala baixo, não é no preço, não. Porque ele é mais caro, inclusive. Ele é baixo em relação à Fortaleza, né? Exatamente. Ele é baixo, por isso. É. Até pôr aqui na tela, Roberto, porque você pode comentar um pouco sobre a apresentação. E esse aqui é o site da Fratelo, cara, que tem algumas informações bem interessantes. E nele, os amigos vão poder aqui ter a noção da composição do blend, né? Das bitolas, né? Então, como o Roberto falou, né, Roberto? Ele recebe uma capa Nicarágua, né? Então, por essa cor aqui, Roberto, eu até posso te afirmar que é uma capa que tem característica mais dura, né? É uma capa mais escura, né? É, cara, mas seria, cara, uma Nicarágua Bano, né? Então, por isso que ela tem essa coloração, já, Roberto, uma Nicarágua Bano. Já o capote, é um capote Equador. E tu vai ver que a linha do Naveta, pra gente ter uma ideia, a linha do Naveta, ele tem uma capa oscura equatoriana, se não me falha a memória. Então, aí sim, é um charuto com uma linha de nicotina um pouco maior. E aí, cara, pra mim, o grande mérito desse charuto aí é o miolo dele com República Dominicana e Nicarágua, que confere, cara, sabe, um toque, um toque de elegância com tabacos da República Dominicana. Pra mim, é um tabaco muito grande. Exato, exato. É um charuto, Roberto, muito agradável ser degustado. Você já percebe de cara, no começo, que ele é diferente. Tem o fluxo, do jeito que eu gosto, naquele fluxo canudo, é um fluxo mais... Comedido, o fluxo mais preso um pouco, né? Então, isso é interessante, isso é uma característica bem interessante em relação a alguns charutos, né? E o que chama atenção, pra mim, demais, é o aroma que esse charuto nos dá nesse começo. A fumaça, tanto velha frio, é muito prazeroso, Roberto. Eu senti isso, muito gostoso. É um charuto que ele tem algumas notas, por exemplo, ele tem um amadeirado, mas não é nada enjoativo, e ele tem também notas adocicadas, no mesmo padrão, assim, sem ser aquela coisa enjoativa, assim. Então, é um charuto muito elegante, muito bom, assim. Eu acho que foram muito felizes nesse blend, sabe? Tanto que não atua, é um blend que eu mais gosto, quase. Então, quando você fala em relação ao amadeirado, Roberto, eu percebo isso também, né? Eu até cumprimento no meu paladar, eu até sinto um certo tostado, né? Algo mais especificamente ali, como se fosse um café mais tostado, sabe? Entendeu? Um retrogosto que eu sinto... Não tem nada a ver com o amargo, mas um retrogosto com presença, sabe? Então, eu sinto esse tostado. É, pra mim, cara, o gosto, aquela madeira mais seca, assim, sabe? Eu acho que, cara, ele tem bastante essa madeira, ele dá alguma situação de couro, assim, mas muito sutil. Isso que eu ia falar, o couro, né? O couro, assim. Muito sutil, mas ele é legal porque ele vai nessa linha da madeira, do couro, sabe? Então, assim, pra mim, é um charuto que essas notas, assim, me agradam muito, muito, muito. E no final ainda ele tem um adocicado longe de qualquer coisa enjoativa. Mas pra mim, as nossas predominantes realmente são essa madeira, o couro, fazem uma grande diferença nesse tabaco aqui. E o incrível, como que um destilado, pra acompanhar um charuto, ele é peça muito importante, né? Quando eu falo destilado, porque nós estamos aqui com destilado hoje, então ele cai bem. Eu escolhi esse Glimfinity Shower aqui, finalização de Shower, cara, quando eu tenho a percepção aqui do charuto com esse tostado que ele me apresenta e eu completo com o Shower, ele dá uma equilibrada. Então, podemos afirmar, Roberto, aquela famosa harmonização, né? Que é uma sensação, juntar com a segunda pra ter terceiras e quartas sensações. Então é muito bacana, cara. Muito legal, acho que foi muito boa a minha escolha em relação a esse charuto, né? Gostei muito. Com certeza. Eu acho que, assim, um charuto que... Ele não é um charuto de valor agregado, ele não é um charuto caro, né, Jamelão? Ele não é um charuto caro e é um charuto fácil de se achar, né? Um charuto que o cara tem uma certa facilidade pra encontrar. Qualquer loja online aí consegue esse charuto. Talvez não nessa bitola aqui, mas em outras bitolas da linha. E, cara, com certeza vai te agradar. O charuto de corpo médio, dificilmente quem gosta desse amadeirado, tostado, couro, não vai gostar de um charuto desses. Queima perfeita, né? A fumaça muito cremosa, bem abundante. Mas não é aquele fluxo canudo. Então é uma degustação prazerosa, sabe? Uma degustação muito, muito prazerosa. E não é um charuto perniciante. Eu considero assim, Roberto. Porque é um charuto mais complexo. É um charuto que tem maior complexidade, né? Não só em termos da degustação dele, Roberto, mas também até mesmo na experiência que o amigo que tá começando pode estranhar um pouco com esse, como eu falei, esse sabor meio tostado, né? A madeirada que você citou e tal. E também por ser um charuto como a própria fábrica apresenta, Fortaleza média a forte, né? Então não é nada suave. Então o amigo aí que tá começando pode ser que não seja uma boa recomendação com esse, né? Não é porque, exatamente, não é porque é médio. A gente fala, ah, um charuto médio, o cara já pode sair fumando. Ele é um charuto médio, mas ele é um charuto muito rico em sensações, né? Então assim, a gente pega vários charutos de corpo médio e eles não são tão complexos. Assim, esse não. Esse é um charuto que necessita um pouco de atenção, necessita um pouco de cuidado pra que tu tenha uma degustação mais prazerosa. Então, tu entender um pouco mais da bebida que tu quer harmonizar, tu entender um pouco mais dos teus gostos pro tabaco, pro charuto, isso é muito importante. Agora, esse fratelo na veta inverso é uma excelente opção. Não vou dizer um custo-benefício, porque ele tem um valorzinho um pouco mais agregado, mas assim, eu acho que se tu quiser se desafiar nesse mundo do tabaco, já tiver com tabaco de corpo fortaleza média, cara, vai nesse fratelo na veta inverso, tu não vai te arrepender. A fortaleza dele não é problema, é mais a questão de complexibilidade de aromas, notas desse charuto. Então, leva um pouco, se tu não tem tanto know-how nisso, tu pode passar batido, mas vale muito a pena provar, né, Jamelão? Com certeza, com certeza. Até quero mostrar pros aninhos aqui a questão do fluxo desse charuto, tá com o fluxo perfeito. Olha só, Roberto, como tá o fluxo. Então, tá muito bacana. Quando eu falo fluxo perfeito, não tá travado, né? Ele, pra mim, não é o fluxo canudo. Pra mim, é o fluxo perfeito. Então, tá legal, tá gostoso. E detalhe, há essa capa, cara. Uma capa muito bonita, né, cara? Muito bem efeito. Todos os detalhes do charuto, né? Então, é realmente um baita charuto aí, que tá no mercado aí, brasileiro. E aí, entra aquela coisa que eu falei. Muitas novidades chegam ao país. E algumas boas novidades que eram, já... Ficam naquele bolo, né, Jamelão? Ficam naquele bolo e ficam pra trás, né? E isso, até porque, Roberto, os próprios importadores, os charutos, vão trazendo muita coisa, né? Especialmente, esse aqui é um charuto trazido pela reality, né? Eles que... Quem traz... Aqui é pra mandar um salve pro amigo Thiago, que tá... Não, você tá ensinando, né? Não vou citar isso não, porque eu não quero citar isso, né? Não vou falar não, né, Roberto? Não, não cito. Eu vou mandar um abraço pro pessoal da reality aí. E fica uma observação que é legal vocês promoverem alguns eventos também com as marcas que já estão no mercado, né? Eu vejo que... Revisitar, né, Jamelão? Revisitar e tal, né? Lógico, é muito importante. Eu vejo que vocês fazem algumas coisas com o Arthur Fuentes aí, hora ou outra e tal. Cara, é muito bom dar uma revisitada e algumas marcas que já estão no mercado que vocês mesmos trouxeram, né? E isso, o que que seria essa... Revisitar isso, Roberto? Fazer alguns eventos nas tabacarias e tal, promover, porque tem muita coisa boa que vai ficando pra trás e vai chegando novidades. Então, assim, e aqui é um dos exemplos, né? Porque o Afratel, quando chegou, foi aquele boom de divulgação e tal e ficou aí meio que... Não vou dizer o ostracismo, Roberto, que é uma palavra muito forte. Mas ficou aí muito em bastidor, né? Pouco comentado. Pouco, ficou. E, na mesma forma, a gente lembra quando chegou esse charuto, chegou também o Flor das Antilhas, Sungrove, pah, vendeu pra caramba. E quando entrou o Maduro, o pessoal não deu muita bola, né? Então, o Maduro entrou debaixo dessa linha, acabou não tendo muita bola. E é um charuto excepcional. Então, assim, um pouco foram colocados vários e vários e vários charutos aí de várias marcas diferentes. E, finalmente, a gente acaba perdendo, porque tem muita opção hoje, né, Jamelão? Tem muita opção. Então, é bom a gente revisitar alguns charutos que, apesar de... Ah, mas isso aí não gera uma novidade, cara. Um pouco, o pessoal esqueceu. Então, vale a pena revisitar um pouco esses charutos e, reforçando, quem gosta de couro e amadeirado, esse charuto aqui vai muito bem. Então, acho que ele vai bem com uma cervejinha, Jamelão? Cara, sim. Eu acho que arriscaria algumas cervejas aí especiais. Por exemplo, uma stout, uma risca, tem aquele adocicado. Eu ando bebendo muito sour, que é mais limpar. É uma linha muito sour, né, Jamelão? Limpar o paladar e tal, também é interessante. Então, eu estou no destilado nesse momento, que pra mim não tem erro na degustação. Então, bacana, tá bacana. Mas tá pedindo alguma coisa mais forte, tá? Talvez, se eu passasse com um whisky mais turfado, também ou curto, eu acho que a combinação poderia ficar até melhor, Roberto. Eu vou fazer isso no final aqui. Mas a ideia é que hoje apresentar pros amigos aí, dar uma ênfase a esse charuto, que é o fratelo, né, na veia pro inverso. E fica a minha consideração com a do Roberto aí. Fica a nossa consideração, né, Roberto, sobre esse charuto. E quem puder provar, fique atento aí, porque é um ótimo charuto, que vocês com certeza vão estar apreciando com uma experiência legal, a fumada desse charuto. Charutinho. Lembra do preço, Jamelão? Pra mostrar pro pessoal uma ideia de preço. Cara, eu fiz uma pesquisa, Roberto. A média de preço do fratelo, tá? Especificamente essa bitola aqui, que é o Corona Gordo, tá na média de 70, 80 reais. É uma média de bastante competição, né? A gente tem essa faixa aí. A gente tem uma faixa, assim, de 60, 80 reais ali, que a gente tem bastante opções de charutos e ele entra numa prateleira bem competitiva. Mas vale, 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 vale um... Tem a sua menção honrosa, né? Quando entra nessa média de 70 pra cima, aí nós já temos algumas opções de Arturo Fuentes, temos aí de Fernandes, que pra mim domina nessa média de preço. Mas fica aqui uma observação de um bom charuto com um preço muito bacana, certo? Com certeza. Cara, que fluxo esse charuto. Tá me impressionando. Ótimo, ótimo. Maravilhoso fluxo esse charuto. Uma fumada muito boa. Agora veio, começou a vir uma pimentinha. Não sei se partir também veio. Pra mim começou a vir um pouquinho de pimenta aqui, possivelmente do tabaco. Aí, o fogo só fica melhorando. É, e agora vamos... Bacana. Mas é isso aí. Vamos continuar aqui. Um abraço pra galera aí. Estamos aí com vocês. Sempre satisfação estar aqui com vocês aqui no canal. Lembrar que segunda-feira tem vídeo novo, que é no conteúdo de um destilado e um charuto. Quarta-feira, conteúdo novo no canal. Sexta-feira estamos ao vivo às 20h30. Certo, Roberto? Valeu, meu irmão. Tamo junto. É isso aí, Jamelão. Valeu, obrigado, pessoal. Fumem esse charutinho, nos marquem. Olha aqui, ó. Charutos enrolou quase 7 mil inscritos, hein? Vamos lá, pessoal. É, ajuda a gente a fazer a... Ah, a gente tá no 7 mil aí, galera. Tamo junto, abraço. Tchau. 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 Tchau.